O atleta Gabriel, que é de Joinville, do Cruise Fight Club, vai enfrentar o atleta Arthur, que é de Balneário Camboriú, do Team Oliveira Astra. O atleta Gabriel, que é de Joinville, do Cruise Fight Club, vai enfrentar o atleta Arthur, que é de uma garota. Vamos pegar a verdade, não, o nosso espetáculo, de Bairar, na hora de 65 quilos. O dolo é azul, mas é com 17 anos. 3 figuras, de uma sequência, de uma alojada no caminhão, da equipe títico que se treina, A cruz está assim! Vamos lá, luta entre Gabriel e Arthur, Arthur no corner vermelho, desculpa, Arthur no corner azul, Gabriel no corner vermelho, árbitro passando as orientações, e vamos ao embate. Atletas prontos, e começou a luta, mesmo sendo uma Itaia Maduro, e os dois se estudando bastante logo no começo, estratégia boa, né, se você não quer gastar o seu gás aí no primeiro round. É, e a questão da regra do Mai Tai, né, que se começa a lutar de um jeito, tem que ir desse jeito ou melhorando ou, né, não pode deixar cair. Não pode cair o rendimento, né. Exatamente. Então é bem comum a gente ver começos de lutas de Mai Tai mais tranquilas. Opa! Primeiro golpe bem conectado pelo Atleta Arthur. Opa! Devolução pelo Atleta Gabriel. Muito bom aplicado o direto aí do Gabriel. Troca de chutes baixos, altura da coxa. O atleta Gabriel. Balançou um pouco ali, parecia um pugilista mesmo. É, mas são atletas bem duros. Opa! Gostando aí do desempenho dos dois. Mais uma troca de golpes fortes no rosto pelos atletas. E é uma luta estudada. Quando a luta é estudada a gente fica mais tenso, né, em relação ao que pode sair aí do confronto. Chute alto pelo Atleta Arthur. Pelo Atleta Gabriel, o Atleta Arthur defendeu. Chute na coxa pela Atleta Gabriel. Outro chute na coxa, parte interna da coxa. Opa! Os dois cruzaram. Não se localizaram ali entre os golpes. Finalizando agora o primeiro round. E olha que round difícil de pontuar. Bem equilibrado, na minha opinião. Eu enxerguei um favoritismo aí do Atleta Arthur. Não em relação ao andamento do round. Porque o andamento do round foi muito para ele. Mas no final do round, muitas vezes o árbitro tem que achar o critério de desempate e ele entregou mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aviso da equipe de arbitragem para os segundos fora, né? Agora já está começando o segundo round. O árbitro verificando a cotoveleira. Começam os atletas novamente se estudando. Com a primeira tentativa de golpe pelo Gabriel, o Arthur desviou bem. Chute bem aplicado pelo Arthur, o Gabriel encontra alguns golpes aí. Ele distribui alguns golpes de encontro, né? Enquanto o Arthur está buscando, ele consegue conectar alguns golpes, mas o Arthur não deixa barato. O Arthur já veio com um pouquinho mais de pegada nesse round, né? Um pouquinho mais para frente. É, mas ele está avançando, mas está levando golpes, né? Tem que lembrar que é o critério do Muay Thai, né? Exatamente. Não é exatamente a mesma lógica de pontuação, às vezes, do box ou do MMA. Aplicando boas defesas também, o Arthur. Defendeu o chute baixo, devolveu os socos altos. Opa, os dois chutes passaram no vazio. Essa defesa do jab pelo atleta Arthur foi muito bonita e ele conseguiu agora encaixar uma sequência muito boa em cima do atleta Gabriel. Ele está defendendo o jab com a mão de trás, fazendo o contato com a mão do jab do atleta Gabriel. E olha só, fez a defesa do jab e do jab e devolveu um cruzado com a mão da frente. E um golpe baixo. Ataque baixo. Extremamente baixo. A árbitra teve que mandar o atleta até mais forte ali, empurrar o atleta Gabriel com o corner neutro. Enquanto o atleta Arthur tem tempo, até cinco minutos para sair recuperar. Estamos hoje aí com casa cheia, né Eric? Exatamente, lotação máxima aqui do Teatro da Liga. Está faltando espaço aí para o pessoal se acomodar. O pessoal providenciando mais e mais cadeiras. E o pessoal não para de chegar. Se você é de Joinville região, aproveite e venha para cá também. E o terceiro... Desculpa, não foi o round, né? Foi a continuidade depois da recuperação do atleta Arthur do golpe baixo sofrido. Vamos ver como que a luta continua. Opa! Chute alto, bem aplicado. Não foi extremamente contundente, mas pontua, né? Anúncio de segundo... Dez segundos para o fim do segundo round. A pressão agora de final de round. E olha... Não queria estar na pele dos juízes. É, a luta é difícil. Os dois atletas mostraram um bom desempenho. Eles começaram num estilo de luta e foram até então no mesmo estilo, né? E no meu ponto de vista isso é muito bom para eles. Eu, sinceramente, não sei quem leva. No primeiro round eu estava sendo muito... Acreditando muito aí na vitória do atleta... É... Arthur. Porém, agora o atleta... Gabriel demonstrou também uma potência muito forte nos golpes. E já vai começar o terceiro e último round. E começa o último round da luta. Os atletas têm uma trocação muito boa. O atleta Gabriel conseguiu desferir uns golpes bons que pararam perto da guarda ali do atleta Arthur, mas... É... Mostrou uma contundência muito boa. O primeiro golpe do Arthur não pegou, o segundo pegou. E eu acho que vem nocaute por aí, Icaro. Olha, a trocação está muito boa. Eles mostraram muita resistência até agora, mas só que os golpes estão mais duros nesse terceiro round. Geralmente os atletas chegam muito cansados, eles estão com bastante energia ainda. A técnica deles ainda está funcionando muito bem. Eu acho que vai prometer um nocaute nesse terceiro round. Olha, o atleta Gabriel conseguiu uma cotovelada. O atleta Arthur está sentindo, o atleta Gabriel sentiu o cheiro de sangue, está caçando o atleta Arthur. Mas o atleta Arthur, mesmo recuando, conseguiu encontrar bons golpes de encontro ali. Trocação franca entre esses dois atletas. O atleta Arthur já fintando, provocando o Arthur. O Arthur, aliás, provocando o Gabriel, né? Mas a trocação segue lá e cá. Olha, golpes fortes e feridos. Arthur conectou um bom direto. Outro direto, um jab bem conectado. Gabriel conectou um bom jab, trocou a base. Invadiu, joelhada. 10 segundos finais da luta. Cotovelada tentada pelo Arthur. A luta fica quente, é lá e cá. E acabou a luta. Um show dos dois atletas. Um show de Muay Thai entre os dois atletas. Luta muito bonita. Arthur lutou muito bem, eu acredito que ele vai levar. Ele foi numa crescente muito boa do começo ao fim. Apesar da luta ter sido bem equilibrada, eu acho que ele conseguiu se desempenhar melhor. Mas não tira o médico do Gabriel também. Fez uma apresentação muito legal. Os dois muito duros, né, Icaro? Tomaram algumas pancadas aí que era bem provável um nocaute, independente da pessoa. E eles conseguiram resistir bem legal até o fim. Vamos lá, aguardar a decisão oficial desse embate. Tá aberto. Tá aberto o jogo, pode ir pra qualquer lado. Olha, uma surpresa pra gente aí. Vitória do atleta Gabriel. Público dividido, público dividido com a decisão porque... É como eu disse, a luta poderia estar lá e cá. Quando você termina uma luta não demonstrando uma superioridade absoluta em relação ao seu adversário e deixando pra mão dos juízes, qualquer coisa pode acontecer. Tem uma olhada que é solucionada pela dica? Tem uma olhada que é solucionada. A CIDADE NO BRASIL